Saudações a todos, eu sou o Genésio, o canal Gênesis a Voz. Estou aqui para mais um vídeo com você e eu vou direto ao ponto, canal Sem Embronation. E o ponto hoje a ser comentado é o seguinte, a congregação cristã no Brasil vai mudar de nome? E os anciãs vão mudar de nome para apóstolo? Bem, irmãos, isto é uma piada, né? Esse fato aí, esse comentário, rolou a semana inteira e eu fiquei vendo isso na internet e muita gente aí fazendo vídeo, quase todos fizeram vídeo. Então eu também decidi me manifestar, depois de ver aí uma verdadeira paranoia na internet, eu resolvi também me manifestar. O que eu acho? O que eu penso disso? Eu penso que seria uma verdadeira estupidez do Ministério mudar de nome a congregação cristã no Brasil ou do Brasil, mudar para congregação cristã internacional ou mundial e outra coisa também, sem pé nem cabeça, trocar o nome dos anciãs por apóstolo. Por que eu acho uma imbecialidade isso? Porque é o seguinte, por que uma empresa mundialmente famosa, com uma marca registrada mundialmente famosa, conhecida mundialmente, por exemplo, vamos botar aí a Coca-Cola ou a Nestlé, uma marca mundialmente famosa, conhecida no mundo inteiro, consolidada através da marca. Aonde se fala de Nestlé, aonde se fala de Coca-Cola, a gente sabe logo quem é a Coca-Cola, quem é a Nestlé e outras empresas. E onde se fala em congregação cristã no Brasil, já se sabe quem é a congregação cristã no Brasil. E congregação cristã em Portugal e em outros países do mundo, em Itália, é a mesma marca, é a mesma coisa, mundialmente conhecida. Então, por que uma empresa muda de nome? Vamos tentar entender. Uma empresa com uma marca já consolidada, porque as empresas brigam por causa da marca, como a congregação. A congregação brigou, ou está brigando até hoje por causa da marca, com o Trevisan, com o Salmoel Trevisan, que quis tomar a marca da congregação cristã no Brasil. Por que? Porque a congregação mudaria de nome, cometeria uma despesa dessa aí, sem nexo para mim. Porque teria que mudar o estatuto social, teria que mudar o nome de todas as igrejas, de todos os estatutos sociais, aonde consta a congregação cristã no Brasil, ou em Portugal, ou na Itália, teria que ser feita uma alteração contratual para mudar todos os nomes em todos os lugares. Vocês imaginam só o tumulto que ia dar isso. E outra coisa, a congregação cristã já colocou o ancião para ser diferente dos outros. E ela jamais mudaria para apóstolo. Isso, para mim, é fruto da imaginação de alguém que soltou isso aí na internet, e as pessoas acreditaram e entraram nessa paranoia. Para mim, uma paranoia. E o ministério, vou dizer uma coisa, se fizer uma coisa dessa, é uma tremenda estupidez. Só ser hipóteses. Primeiro, a congregação está com o nome tão sujo, que não tem mais condições de manter esse nome. Então, ela quer trocar para se recuperar, para mudar, entendeu? A visão do que ela foi há 100 anos atrás, até hoje. Se ela estivesse endividada, se ela estivesse concordada, então ela quisesse se desfazer desse nome, porque esse nome estava sendo prejudicial. O que não é verdade. O que não está acontecendo. Segundo, a congregação moderna em nome, se ela estivesse ameaçada por um processo, como estaria aí pelo Salmeão Trevisan, de 70 milhões, de 100 milhões, de ter que pagar uma multa, entendeu? De um processo, porque infringiu algum artigo, algum artigo de lei, que desse direito ao, por exemplo, o Salmeão Trevisan, tomar o nome da congregação. Ou se ela não quisesse perder a marca, ela pagar aí 100 milhões, 70 milhões, como estavam falando aí. Uma hipótese. Aí sim, valeria a pena se mudar o nome da congregação. Ok? Não o CNPJ. Porque veja bem, você pode trocar o nome, colocar o nome fantasia, e não trocar o CNPJ. O CNPJ continua sendo o mesmo. Mas mesmo assim, você vai ter que fazer uma alteração contratual. E vai ter que mudar tudo que estiver escrito. Congregação cristã no Brasil, vai ter que passar por uma alteração contratual para constar o outro nome. E isso é despesa desnecessária. Não vejo, não vejo por quê. E muito mais mudar o nome para apóstolo também é outra piada para mim. Então, isso há dois, três anos atrás, eu já tinha feito um vídeo sobre essa hipótese de a congregação mudar de nome. Pode acontecer? Pode. se houver essas hipóteses que eu aventei aqui. Tá? A congregação está com o nome tão sujo, está tão comprometida com dívidas, que tem que mudar de nome para se levantar, para começar uma outra era com um nome já que esteja novo, que não esteja envolvido com corrupção, coisas assim. O que não é. Eu não vejo isso. Né? Então, isso que está correndo aí na internet para mim é um boato. Entendeu? E que se acontecer, para mim, olha, é uma verdadeira atestada de burrice, desculpa, de quem fizer isso aí. Tá? A não ser que tenha algum motivo muito forte que a congregação precise se livrar desse nome, congregação cristã no Brasil, e aí ela vai ter que se livrar de congregação cristã em Portugal, na Itália, na China, no Japão, e em todos os países do mundo, e isso vai dar uma confusão tremenda, e uma despesa também tremenda. É isso aí, estou dando aqui a minha opinião. É minha opinião, entendeu? Particular, que eu vejo que isso aí deve ser um tremendo de um fake de uma pessoa que falou alguma coisa por aí pela internet sem a mínima noção. Vamos aguardar, né? Que se acontecer mesmo, daí nós vamos saber qual foi o verdadeiro motivo, porque até agora não se sabe. Gênesis, a voz direta ao assunto, direta ao ponto, sem embromation. Volta em breve.